Fala gente, tudo tranquilo? A gente fala mais uma vez aqui do Orientista, hoje pra trazer pra ti uma opção legal de mochila cargueira, né? Mochila aí pra quem vai dar uma viajada mais longa agora, no período de férias, no período de final de ano, pra quem vai acampar, enfim, pra quem quer uma mochila pra fazer, né? Um mochilão. Bom, a gente traz uma opção legal aqui, né? Super boa de preço da Nautica, é a mochila Yukon 50 mais 15, desculpa, 55 mais 15, 55 litros aqui, né? Na mochila maior, na parte maior da tua mochila, e 15 litros aqui, a mochila de ataque, né? Destacável, que tu pode usar separado pra um pequeno passeio, pra coisas que realmente tu queira levar em separado na tua viagem. Vamos falar um pouquinho então da mochila, né, pessoal? Vamos começar pelo costado dela, né? Que tem a opção de tu esconder as alças, né? Porque ela pode ser usada como uma bagagem de mão, tendo a alça lateral. Aqui o costado dela, a barrigueira, essencial nesse tipo de mochila, né? Porque a primeira coisa que tu vai ajustar na tua mochila não é nem a alça, é a barrigueira. Tu vai ter toda a tensão dos ombros dividido aqui na cintura, né? Então, tu não vai ter sobrecarregado, pode encher depois a tua mochila. Fazendo o ajuste aqui da barrigueira, tu vai ficar super confortável, não vai te dar nenhum problema na coluna por causa do peso, enfim. As alças, né, com a tira peitoral também e possibilitando aqui que tu ajuste, seja o público feminino ou masculino, né, onde tem aquela diferença de altura. Tu pode ajustar aqui em diferentes níveis o costado da mochila pra que ela fique na altura perfeita, pra te poder carregar ela pra tua altura especificamente, né, pessoal? Deixa eu fechar aqui pra te ver que ela é super prática dele. Uma dozeão. Parte interna da Yukon 55 mais 15, ela abre por inteiro, né, já facilitando ter que colocar alguma coisa mais pesada ou algum objeto de tamanho maior. As divisórias aqui, né, pode estar enchendo de coisas, tem aqui os compartimentos fechados com zíper, né, pra te separar e levar coisas menores. Tem a parte aqui debaixo que tu pode estar usando como um bolso a mais, um compartimento a mais, no caso, né, que a gente usa pra forrar ela. Então, tu pode estar abrindo esse compartimento usando por inteiro a tua mochila, né, ou se algum dia tu quiser ter acesso a alguma coisa que tá muito embaixo da tua mochila, tu consegue, na simples abertura desse zíper, conseguir ter acesso mais rapidamente, né, a parte inferior da tua mochila. Mochilhinha de ataque dela com tiras, né, pra te prender, digamos, pra quem vai fazer alguma viagem, algum caminho peregrino, prender um bastão de caminhada, né, aqui pra te colocar a tua garrafinha de água, tem dois compartimentos até pra te colocar a garrafinha de água. Mochilhinha aqui por dentro, pessoal, também tem uma divisóriazinha aqui, tu pode estar agregando coisas, né, pra repartir organizadamente os teus itens. E, galera, uma opção muito boa de preço que a gente tá vendendo aqui a Yukon, tu pode dar uma olhadinha aí no link aí do preço aí do lado do vídeo, que tu já vai ver o preço dela. Condições excelentes pra ter adquirido uma mochila agora, chegando aquela época de viagens, né, viagens mais intensas, de maiores dias fora de casa. É uma excelente opção da mochila, tanto em preço, quanto em qualidade, a mochila Yukon da Nautica, 55 mais 15, galera, valeu, um abraço.